Minas são muitas, já dizia o escritor Guimarães Rosa. Da vanguarda à tradição, do artesanal ao industrial. A mineiridade também é marca no empreendedorismo. Se tem um lugar que representa a alma mineira, é o mercado. Aqui, no Mercado Novo, no coração de Belo Horizonte, tem tudo isso. Neste episódio do Aqui Tem Mineiridade, a gente te convida a conhecer o empreendedorismo com aquele toque do jeitinho mineiro de ser. Vem desvendar com a gente as mil faces das gerais. O Mercado Novo foi inaugurado na década de 1960. Antes da sua inauguração, o prefeito Amintas de Barros, em 1960, assinou um decreto de desapropriação de uma área do departamento de bondes e ônibus, para que fosse construído no local o Mercado Novo. Com uma grande variedade na oferta de produtos e serviços, atrai públicos de todas as idades, de dentro e fora do Estado. O prédio modernista de quatro pavimentos foi planejado para abrigar o Mercado Municipal de Belo Horizonte. Mas esse plano nunca chegou a se tornar realidade. A construtora responsável pela obra faliu, deixando o projeto inacabado. Como o térreo e o primeiro andar estavam em melhores condições, foi possível a abertura de diversas lojas nas décadas de 60 e 70. Com menos infraestrutura, o segundo e terceiro pisos começaram a ser ocupados apenas nos últimos anos. Eu comecei, como eu te falei, com um pequenininho, só com as coisinhas para feijoada, né? Aí eu fui mudando, né? Como eu te falei, passando para doces, queijos, essas coisas que não tinha no mercado na época. Fui só mudando, mudando. Procurando, deu o que o cliente procurava. Procurou aquilo, procurava para colocar, entendeu? E aí fui seguindo naquele ritmo, entendeu? Sempre a orientação da minha esposa também me ajudou muito, né? Com minha ajuda ainda, né? Eu ficava igual, tem a tradição até hoje, cheio, vou coar meu café, arrumar as coisas, arrumar o balcão, arrumar os queijos, depois que eu vou abrir a loja, entendeu? E aquilo, até hoje ainda faço a mesma coisa. Eu não tinha depósito, não tinha nada. Aí depois eu aluguei um depósito de embaixo, comprei uma geladeira maior, fui comprando mais essas outras lojas, comprei essas aqui atrás, tem mais duas aqui embaixo. Tem uma lá, comprei, tudo, saí daqui. Começou com o meu pai, né, há mais de 50 anos atrás aí, que ele era do interior de Minas, né, de Esmeraldas, e ele era solteiro ainda, ele foi morar com um tio dele que mexia com marca de costura, né? E aí ele, trabalhando com aquilo e tal, ele tomou gosto e aí já estava assim, namorando com a minha mãe e tal, então já queria um bom jeito de ganhar a vida pra poder casar mesmo, né? Aí ele montou a loja e teve outros lugares também. Aí ele começou a trabalhar daqui dentro e tal, e aí já começou a acabar com a garagem dos ônibus e fazer o mercado mesmo, a construção e tal. E ele interessou, já que estava aqui na região e tal, interessou em montar uma loja. Aí era alugada e tal, aí montou a lojinha dele, casou e tal, e aí assim foi. É, meu pai com 46 anos, que ele faleceu em 77, e cheio de menino, né? E um dos meus irmãos mais velhos, que é o Breno, ele é o segundo. Ele assumiu a loja, disse, ó, vou assumir a loja, porque a gente não sabe fazer outra coisa, tem que sobreviver. E aí a gente continuou trabalhando e eu com 11 anos já vim aqui pra loja, né? Aí tomei gosto e fiquei. Estudava aqui próximo, tinha um colégio na Chieta, que era aqui na Tamóis. Eu saí do colégio, vim aqui pra loja e fiquei até hoje. E estamos aí no ramo e sobreviveu, e o pessoal, cada um construiu sua família e tal, e através da loja. Eu primeiro comecei a trabalhar no Impédios Móveis, 3 meses, depois trabalhei 9 anos na Patês, na Paraná do Centro Cé, e depois fui pra Lavanderia Oreca, trabalhei lá 12 anos. Aí eu resolvi alugar a loja aqui no Mercado Novo. Nós combinamos tudo, arrumamos um contador, registramos a firma no dia 1º de junho de 1973. O mercado tinha sido inaugurado em 1963. Eu vim pra cá em novembro de 1973. A fábrica tinha poucos meses de funcionamento. Nesse inteirinho, eu pedi o Sr. José Cavalino pra me mandar embora. Eu dediquei só a fábrica, aqui no Mercado Novo. Meu andar, você não via quase ninguém. Você via mais. Era rato correndo e gato correndo atrás. Mas como eu fornecia vela pra drogaria Flora São Jorge, ela me comprava toda a minha produção. Eu então entusiasmei e comprei. Fui comprando loja. O mercado não evoluía, entendeu? Mas eu evoluía com a minha fábrica. Eu chegava todos os dias, lá pra sete horas, sete e meia, trazendo o meu filho mais velho, que é o Aerto Longuin de Rezão. Eu colocava ele no berço, abria as portas, porque meu marido não veio comigo. Eu praticamente trabalhei sozinha e fui me investindo aqui, entendeu? E foram chegando mais gente também aqui no Mercado. E eu fui fazendo amizade, como graças a Deus eu sou muito comunicativa, trato bem todo mundo. E eu tô bem até hoje. Já completa 50 anos que eu estou aqui. Eu tenho uma relação muito boa com meus vizinhos aqui, comerciante de Golga, sabe? A gente é praticamente uma família. Esses grupos que vieram pra cá, esses jovens empreendedores, é que deu vida o mercado há cinco anos pra cá. Cada um nas suas lojas, cada um trabalhando naquilo que eles contrataram entre eles. Só tem gente trabalhadora, só tem gente honesta aqui dentro. Mineiro é aquele jeitinho que eles falam, né? Isso aí é o come quieto, né? Quietinho. É aquele jeitinho, gente sempre batendo papo, você entendeu? Conversando. É aquele jeitinho. Jeitinho mineiro mesmo, até hoje. Não, ainda é mineiro o jeito de atender mesmo. Até o jeito de atender é mineiro mesmo. Mineiro, ele tem se bobear, se você simpatizar comigo, você me leva pra tomar um café na sua casa. Então, isso é a coisa do mineiro, entendeu? Ele chega, conversa íntimo com você, entendeu? Então, isso faz com que a pessoa sente confiança, sente em casa, às vezes, pra fazer um negócio com você. E o Mercado Novo, de certa maneira, ele é um... quase um templo, assim, da cultura popular do centro, né? Aqui, pela história do Mercado Novo, que é uma história que é longa, um pouco sofrida, acabou virando um lugar que ficou muito parado no tempo, vamos dizer assim. Então, ele evoluiu um pouco e aí, de certa maneira, ele guardou muitos ofícios que a gente não acha, né? Muitas lojas como a Estética, que também, em muitos outros lugares, mudaram. Então, quando a gente meio que sacou o que tinha aqui de valioso, aqui dentro do mercado, entendeu a profundidade do mercado, a gente entendeu que a gente tinha que fazer isso, né? Aqui era o lugar. O Mercado Novo resiste, se renova sem perder a essência, assim como tantos mercados por Minas afora. O atendimento atencioso e a qualidade que os primeiros lojistas imprimiram aos seus negócios cativaram o público e inspiraram uma geração de novos empreendedores, que, nos últimos anos, apostaram na ocupação dos segundo e terceiro pavimentos do prédio. São novos negócios e serviços que chegam comprometidos em levar adiante o que os nossos mercados têm de mais especial, autenticidade e mineiridade. No próximo episódio, você vai conhecer o novo Mercado Novo e sua efervescência cultural. Aqui tem Mineiridade, oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração.